Oi, oi, gente! Eu por aqui de novo, gente, com essa cara lavada. Hoje eu tô aqui pra passar um videozinho de make pra vocês. Eu vou fazer uma make pra noite. Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou detalhar ela bastante aqui pra vocês. Olha, gente, eu tô com a cara toda lavada. Tá bem, bem sem nada mesmo. Eu já fiz ali o procedimento que foi lavar ela com sabonete líquido. Passei aquele floreio, já passei. E agora eu vou hidratar ela com o meu cremezinho. Vou passar meu creme, vou passar o primer e vou mostrando tudinho aqui pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem. É uma makezinha pra noite. É uma makezinha pra noite. É isso aí, gente. Vamos lá comigo. Primeiro eu vou começar aqui com o meu primer da Ruby Rose. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Já tô vendo. Aí. É o Ruby Rose. Eu gosto bastante dele. Deixa eu dar uma prendida aqui nesse cabelo, né, gente? Senão a base vai ficar todinha numa cabelada aqui. Prender o meu cabelo. E aí depois a gente solta, né? Eu vou passar ele com a mão mesmo, ó. Eu não passo muito, gente. É, eu uso bastante essas coisas aqui porque a minha pele ainda é bem seca. Então eu tenho que usar bastante creme mesmo e bastante prame. Então eu vou passar ele pra mim aqui. Passar ele nos olhos também. Em cima dos olhos. E agora eu vou lá pra minha base, gente. Eu vou usar essa base aqui, ó. Também da Ruby Rose. Gente, a maioria das coisas que eu tenho aqui é da Ruby Rose. E vou colocar um pouquinho com essa daqui, ó. Que ela é mais escura. Essa daqui é só aquele testezinho, sabe? E eu vou usar ela porque essa aqui é bem clara. Então eu vou usar um pouquinho da escura. Essa aqui é a 5 Beige. E essa aqui é o número L3. Então vamos lá. Eu vou passar um pouquinho aqui na minha mão, ó. Ó, só um pouquinho mesmo. Não enchi muito de base, não. Mais um pouquinho. E aí eu vou passar no meu custo. Eu vou usar essa esponjinha aqui, ó. Muito fofinha. Ela não é de marca não, viu, gente? Foi bem baratinha. Vou passar aqui. Eu vou dando batidinhas assim, gente. Que assim evita dela craquelar. Porque a minha pele é muito seca. Então evita dela craquelar. Quando você passa ela assim, ó. Empurrando. Pelo menos na minha pele, né? Ela craquela bastante. Então se eu ir dando batidinhas assim, ó. Eu acho bem melhor. Ainda mais na área da testa, gente. É o lugar que mais craquela em mim. É na área da testa. Então... Eu passo com batidinhas. Pra vocês verem como a cobertura dela é bem legal, ó. Ah, gente. Eu também vou dar uma dica aqui pra vocês do olho. O meu olho, ele é um olho bem grande. Então eu quero deixar ele um pouquinho menor. E eu vou dar o truque do olho menor. É. Acho que algumas aí já sabem como que é o truquezinho. Eu vou mostrar um olho pra vocês. Como eu vou fazer ele pra ele diminuir. E como vocês vão ver que é a diferença. Eu vou usar esse corretivo também da Ruby Rose, gente. Eu vou usar o L2. Esse aqui é o L2. Pra mim deixar ele bem... Bem menorzinho aqui meu olho. Pera aí. Ó. Pra vocês verem. Vou passar na região da área dos olhos aqui embaixo. E aqui em cima. E também vou lá com a minha esponjinha. Dendo batidinha, gente. Também. Ó. Eu acho que já dá até pra vocês verem a diferença, ó. Como esse olho tá e como esse olho tá. Parece que assim, o corretivo deixa o olho bem... Parece não. Ele deixa, né? A diferença. Ó. Ó. Olha só a diferença, gente. Agora eu vou fazer lá no outro olho. Desce tudo. E tá prontinho. Tá prontinho, gente. Gente, eu acabei de usar pra mim. Tem que ter a sobrancelha. Isso mesmo. Sim. Sim. Não tá no chão, não tá aqui. Então agora vai ter que... A gente dá uma esponjinha nela. Gente, sério. 3, 2, 1, K.O. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Com o mesmo pincel que eu fiz a minha sobrancelha Eu vou usar a mesma palheta Eu vou usar o preto Vamos lá 3, 2, 1 K.O. E aí? Com a mesma palhetinha Eu não sou apaixonada nessa palheta Eu tenho várias palhetinhas aqui Depois eu vou mostrar aqui Minhas palhetas que eu tenho aqui Mas quando a gente encarna nenhuma, né? Parece que Eu vou usar esse branquinho aqui Que já tá acabando, ó Pra vocês verem Tá até com buraco aqui já E vou usar com o mesmo pincel, gente Que eu gosto muito dele Eu já dei até uma limpadinha aqui embaixo Vou usar com o mesmo pincel Eu vou pegar E vou fazer um ponto de luz Aqui, ó Bracal Não vou jogar muito Pra lá Tá vendo? De novo Ele tem um brilhinho, gente Esse branco Acho que não vai dar pra vocês verem aqui agora O brilhinho dele Mas A hora que eu finalizar aqui Eu vou mostrar Bem legal pra vocês Então Coloquei, ó E aí Eu vou pegar Um rosinha, gente Deixa eu ver de qual palheta Que eu vou pegar Eu amo minha sobrancelha Quando eu faço isso Pronto Peraí Deixa eu só Fazer um negocinho aqui Tá um pouquinho grande aqui, né? Já tá na hora de Dar uma paradinha nela Agora Eu vou Fazer a minha sombra E aí Eu vou começar pela minha sombra Vamos lá Vou passar só aqui E vou dar uma esfumadinha Dá uma leve esfumada Pegar de novo Eu já faço A primeira parte aqui Essa também Porque assim eu não esqueço Eu não esqueço Depois eu esqueço A coisa que eu peguei E aí eu nunca lembro Deixa eu pegar aqui de novo Passar aqui Dá uma leve esfumada Vai só dar um pouquinho por aqui Que a gente lava, né? Bem de leve, gente Não precisa Um Marqueta Bem de levinho Ó E aí Eu vou passar nele todinho Isso Não sei se dão pra vocês verem Bem noite mesmo Essa Essa make Gente, eu achei a minha A minha palheta de De contorno Eu vou dar uma usadinha aqui nela Porque eu não gostei muito Daquele outro Ah não, tem que ficar no, né? Não vou mexer não Vou não Eu vou só passar Então Ui, peraí Só vou passar então Um pouquinho de De mais iluminador Aqui, ó E aí eu vou passar o de pó Ó O de pó é assim, ó Ele também não é de marca Eu comprei lá na 25 Ele é da Luxly Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ele é bem bonitinho A palhetinha dele, ó Vou passar esse daqui, ó Bem clarinho Aqui, ó Passar um pouquinho aqui Passar no queixo Mais um pontinho de luz Aqui na boca E agora Eu vou pro meu gloss Eu vou usar esse gloss aqui Da Huda Beauty, ó Sei lá Eu só comprei, gente Ele é um nude Um rose nude, ó Gente, eu tô vendo ali É de um espelho, tá? Agora eu espero ele secar um pouquinho Pra eu passar meu gloss em cima, ó Ele é bem mate Então vou esperar ele dar uma secadinha E prontinho, gente Agora a gente solta o cabelo Não E aí a gente tá prontinho Fiz um penteadozinho aqui Fiz um Não sei lá o que foi isso aqui Mas eu fiz, ó Então por hoje é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado Do meu videozinho de hoje Da minha make Dê comentários lá embaixo Fala o que vocês acharam Se tá legal Se precisa de mais alguma coisa E vou ouvir sim Com mais vídeos Sobre isso daqui Vou ouvir com mais videozinhos Sobre make Sobre algumas dicasinhas Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu gostei aí embaixo Se inscreva aqui no meu canal Que isso aí ajuda bastante E até o próximo video, gente Tchau Tchau Tchau